Olá, minha gente querida! Hoje eu estou aqui para falar sobre BBB22. Finalmente a gente vai ter aquele paredão tão esperado, aquele paredão que o Brasil estava esperando o tempo inteiro. Um paredão de luxo. Vamos ter esse paredão no dia 8 de março, dia das mulheres, na terça-feira. Estou aqui com o nome de três participantes que estarão no paredão. Já já eu revelo para vocês. Mas antes, se vocês ainda não são inscritos aqui no canal, aproveitem, façam inscrição. Se vocês estão gostando do vídeo, também aproveitem, deixem aí um joinha. Custa nada, né gente? Ajudar o canal a fortalecer. Afinal, a gente faz esse trabalho com tanto carinho. A gente pesquisa, traz aqui o conteúdo para vocês. Eu sempre que posso, estou aqui também postando os meus vlogs aqui dos Estados Unidos, de Houston, onde eu moro. Das minhas viagens também pelo Brasil e por outros lugares. Então é isso aí, gente. Conto com o apoio de vocês. Mas agora chega de falação, né Fafá? Vamos ao que interessa. BBB 22, a nova formação do paredão do BBB 22. Agora eu já vou falar para vocês quem são esses participantes que estarão na Berlinda no dia de terça-feira. Dia 8, Jessilani, Arthur Aguiar e finalmente Jade Ficom vão estar no próximo paredão, dia 8 de março, na próxima terça-feira. Gente, eu estou tão emocionada. Finalmente o Brasil vai ter o gostinho de ver o que eles tanto queriam ver. A gente queria ver esse paredão de Arthur enfrentando Jade no paredão. Agora vamos ver, vamos ver qual é a preferência dos brasileiros, né? A gente já mais ou menos sabe quem vai ficar. Aí o negócio vai ficar bom, né? Porque a Jade saindo vai mexer com toda a estrutura da casa e o jogo vai ficar mais interessante. Porque na realidade o jogo, gente, não está nada bom. Está um negócio assim muito morninho, quase não tem treta. É assim aquele jogo de cartas marcadas, muito óbvio, né? A gente quer ver algo mais... Algo mais quente. A gente quer ver treta, né? Ai, gente, que maravilha! Essa mulher vai cair do salto quando ela souber a realidade aí fora. Que o pessoal está odiando o tipo de jogo dela. Não é verdade, gente? Um jogo muito, muito esquisito. Só vai numa pessoa. Parece até que é uma questão pessoal. Já cheguei até a pensar. Será que essa menina está apaixonada pelo Arthur e não quer admitir? Sei lá, é uma coisa meio estranha, né? Aquela picuinha, aquela implicância. E a gente fica tentando pensar por quê? Não tem como saber, né? Pois é, muito estranha aquela picuinha que ela tem com ele. É uma coisa meio esquisita. Já até cheguei a suspeitar que aí é um amor, uma atração fatal enrustida que a Jade tem pelo Arthur. Porque não é possível. Mas agora, né? A Jade saindo. O Arthur e o pessoal da casa vai ter que mudar toda a estrutura do jogo. Porque a Jade que é a líder, né? Do quarto Lollipop. Sem a Jade, como que vai ficar aquele quarto? Será que vai ter uma nova líder pro quarto Lollipop? Ou que o pessoal vai se espalhar? Vai se juntar? Formar pares com pessoas diferentes? Pois é, gente. Agora vamos falar aqui rapidinho como se deu, como o Boninho organizou essa estratégia de formação pra esse paredão. A noite começou com o Tadeu Smith liberando os anjos do castigo. Na sequência, a Tua Guiar, que foi o anjo da semana, recebeu a missão de imunizar um dos participantes. E ele deu seu colar para Paulo André. Depois foi o voto do líder da semana, que foi o Pedro Escube. E ele decidiu colocar a Gessilane no paredão. Na sequência, foi o voto do confessionário, que saiu o nome de Gustavo como o participante mais votado. Com isso, os dois indicados pela casa se juntaram a Arthur Aguiar e Jade Picon. Os participantes do camarote foram parar na Berlinda por causa do Big Fone. A influenciadora digital atendeu a ligação e descobriu que estava no paredão e que deveria colocar mais uma pessoa. Ela, então, escolheu o ator. O seu maior rival da casa. O Arthur Aguiar. Que não é... Não é nenhuma novidade pra quem assiste o Big Brother, né? Quem é o maior rival da Jade? O Arthur Aguiar. Claro, então, ela escolheu ele. Ela que escolheu o Arthur pra ir pro paredão com ela. Mal sabe ela onde ela foi se meter. Ela ali... Ela ali assinou a saída dela, né? Do BBB 22. A prova bate-volta foi entre Arthur Aguiar, Jade Picon e Gustavo. Tendo consagrado Gustavo como vencedor. Então, automaticamente, o paredão foi formado entre Gessilane, Arthur Aguiar e Jade Picon. Pois é, né, minha gente? Deixe aí nos comentários quem você quer que vaze desse paredão. Jade Picon, Arthur Aguiar ou Gessilane. Gente, eu tô aqui lembrando a frase que eu li outro dia no Twitter. Artura ou Surta? Já deu. Engraçado, né? Ai, meu Deus, é muito bom. Gostaria de agradecer a vocês que estão aqui acompanhando os vídeos aqui no canal. Vocês que já se inscreveram, muitíssimo obrigado. Se vocês ainda não se inscreveram e estão gostando dos vídeos, por favor, façam inscrição aqui no canal. Quero agradecer também o meu amigo Ronaldo Maginata, ele que tá me dando muito apoio com esse canal. E aproveitar, pedir a vocês, dar uma olhadinha aí na minha descrição, tem um link do videoclip novo do Ronaldo Maginata. Olha, gente, tá muito legal o trabalho dele, muito bom. E o Ronaldo está de parabéns. A música, eu tenho certeza, vai ser um sucesso. Bom, já está certo. Então, beijão grande e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.